Ah, é verdade. A Léo terminou, a Lázaro, hein? Filha da puta, quem é? Vai morrer, desgraça. Foda-se, 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 foda-se. Eles devem estar loucos atrás de mim, cara, pra me pegar. Tem só de roubar. Olha. Quer cair, não? Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Filha da puta, cara. Espera aí que eu já vou te arrumar a força que você precisa pra subir. Estou chegando, toma. Toma. Você não pode reclamar, você que pediu força, cara. Aham, sei. Se for alguém me ajuda aqui, eu ajudei, cara. Quero alcançar um menino. Não segura essa porra, né? Calma, calma. Vai na maciota aí, hein? Segura na mão de Deus. Já era. Já não vira mais. Não. Vira derrapando aí, ó. Tu teme-me. Segue adiante. E não olhe para trás. Morri e desmaí. Ah, eu vou virar inscrito mesmo. Vou levar para trás. Amanhã nem é para do rafo. Eu vou ficar, cadê o Diego? 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 Não! Cadê o Diego? 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 E Cadê o Diego? Comprei isso. Ah nice. Então eu, Edu. Olha lá. O Giovano me rodou, ó. Porque eu rodei ele sem querer, e agora ele falou do lugar de mim 18. Eu não suporto isso, mas... Lá vem outro nos batendo, aí ó, perica! Ah não, gente! Edu, para reto pra pegar a porra do vácuo, meu! Olha, ele não deixa, não! Você quer me rodar, mano! Quero porra nenhuma, eu quero ir lá pra frente com os caras! Olha só! Então, cara, eu fui pela ideia do G, cara! Eu também tô de barco e eu não tô olhando o jogo! Olha o FBI! Foi sem querer, Edu! Foi sem querer! Aham, sim! O cara bateu no meu, é filho de você! Duas vezes, é, sem querer! Olha aquele em duas ondas ali, ó! Agora a merda feita aí, ó! Eu escapei! Eu escapei dessa bubuca, tio! Ah, mas você errou a curva, né, ô Velocity! Veio pra cima de mim, foi a foda! Você errou a curva, mano! Foda, mas como que é o nome da corrida? Freia pra quem, né, Edu? Freia pros fracos, tio! Olha, Márcio! Viado! Pra que que você caga desse jeito, Márcio? Ah, meu, que merda! Bora! Vamos ganhar isso aqui, Márcio! Vamos ganhar! Parem com isso! Pode ter alguém? Só olhando! Não, eu consegui ganhar, olha! Eu dei um totózinho na traseira do Léo, cara! Não, eu tava pegando vaca aqui, ó! Achei que eu ia perder! Tá aí, tá aí! Parem com isso! Cirocity, você é uma vaca das vaca leiteira, cara! Aquelas vaca bem vaca mesmo, cara! A minha mãe deixa! Achei que eu ia ficar de graça! Não, mas de toda forma, eu tava pegando o vaca do Léo, então ia ficar difícil você me passar! Mas se fosse bem lá no fim de... É, eu bati um totózinho na traseira do Léo, né? Se fodeu! O carro não tem ninguém, né? Ô, eu fui lá da puta! Achei aí! O casal ia... Olha aí quem ganhou essa aí, ó! O casal ia passar, eu bati nele! Deve ter tomado a Denise Luz comigo, tio! Você é um pé de cana, é isso que você é! Miserável! Pé de cana é miserável! Deixa eu ver se o casal tomou a Denise Luz comigo! Tomou! Ele ia passar, ele não ia tomar a Denise Luz! Ó, vou ser sincero, os 10km dessas corridas tá sendo pequeno, tá sendo... Não tá sendo ruim, não! Olha, 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 olha! 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 Olha aí, ó! Hahaha! Não sei se foi fumado! Ai, que não! Nossa, passei lá vendo a... a flaquita ali, mano! Eu também, tio! Olha! 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 Eu não, cara! Foi o Velocity! Eu não, cara! Foi o Velocity! O Velocity eu não sabe que a pista é larga! Olha! Carro voando, mano! Foi o Velocity eu não sei lá! Foi o Velocity eu não sei lá! Ele foi o Velocity eu não sei lá! Foi o Velocity eu não sei! Foi o Velocity eu não sei o que aconteceu! Nomei! Obrigado.